Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo vou mostrar para vocês aí o pacote que chegou no meu endereço nos Estados Unidos para quem não acompanhou os últimos vídeos eu fiz um vídeo mostrando minha primeira compra nos Estados Unidos e para isso eu usei um endereço de lá que dá para fazer via Chipito Chipito é um sistema que você cria endereço nos Estados Unidos aí você compra produtos em loja lá, envia para esse endereço e depois os caras mandam para você então o produto que eu comprei é um microfone de lapela e aqui eles já me enviaram, aqui a Chipito já me enviou aqui uma notificação me dizendo que o produto já chegou lá então agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá e liberar o produto para eles me mandarem aqui para o Brasil então vou acessar minha conta aqui para poder fazer a liberação aí do pacote vamos ver como que é o esquema de tarifas, que eu não sei ainda, é a primeira vez que eu estou comprando nunca enviei nada para lá vamos ver o que vai ser cobrado aqui vamos ver eles mandam até a foto aqui pelo jeito, deixa eu ver o que dá para legal, muito bacana não sabia que eles enviavam a foto não então está aqui pessoal, é um pacote, você pode ter uma prévia aí já do que agora vamos ver se chega aqui no Brasil vamos fazer um teste aí para ver então vou fazer o pedido aqui e ver se chega aí quando chegar eu faço um unboxing aí do microfone para vocês testando ele e tal então vamos, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer aqui porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso eu achei melhor gravar porque senão ele pode não fica bom quanto você fazer no momento que você está recebendo então deixa eu ver aqui ações que precisa tomar fornecer informações, deixa eu ver aqui data recebida, mês de abril que é hoje recebido da Amazon, está aqui ação requisitada a informação adicional tem que ser fornecida então vamos cá como você gostaria de escrever os conteúdos neste pacote acho que eu vou colocar presente estes itens não foram comprados pelo recipiente deixa eu ver aqui estes itens foram comprados pelo recipiente acho que no caso recipiente não sei qual que é a tradução disso mas acho que imagino que seja eu estes itens não foram comprados e agora qual que é a melhor será? bom, acho que aqui eu vou ser verdadeiro vou colocar essa opção aqui porque fui eu que comprei o produto mas eu acho que se colocar essa daqui é mais difícil de passar na alfândega vamos arriscar para ver vou colocar aqui merchandise aqui que no caso é como se fosse comércio eu mesmo comprei para mim por favor verifique os pacotes para aplicar qualquer item no pacote deixa eu ver que bateria litium tal, tal, tal aí, aí material magnetizado aqui eu tenho que informar o que tem no pacote acho que deve ser para não danificar o produto alcalina ou bateria de relógio alguma coisa assim litium, bateria com equipamento perfume inflamável deve ser isso combustível material magnetizado será que seria isso o microfone bateria não tem litium material magnetizado não perfume pode ser inflamável bom, aqui deixa eu ver aqui como não é nada disso tem um exemplo aqui laptops tablets leitores de ebooks telefones aparelhos multimídia deve ser multimídia player será que pode ser isso? bom, acho que eu vou deixar esse campo aqui em branco itens no pacote por favor forneça todas as declarações informações em inglês nome do item sabe que eu devo entrar na amazon agora e pegar o produto nome do item deixa eu entrar na amazon que daí fica mais fácil ah, tá aqui chegando hoje às 8 horas então deixa eu pegar as informações aqui vou copiar tá, pra eu poder colocar lá forneça por favor forneça uma descrição simples do item então vamos lá acho que é aqui país selecione o país da manufatura onde foi comprado alguma coisa assim deve ser aqui mesmo valor declarado por peça valor must be greater than o valor precisa ser maior que valor declarado por peça e agora sabe que eu coloco o valor que eu paguei vou colocar aqui 16,48 porque foi esse valor que eu paguei aqui 16,48 então vamos colocar lá 16 dólares e 48 centavos quantidade 1 tá valor declarado valor tal, tal, tal bom, espero que que eu não seja taxado por isso aqui requisitos pelo governo dos Estados Unidos declaro, beleza li salvar as declarações customizadas bom, vamos dar um salvar pra ver eu também sou sou leigo ainda primeira vez que estou fazendo isso vamos ver como ready to ship tá agora eu tenho que informar o meu endereço aqui no Brasil tá vamos ver aqui onde que eu coloco agora o meu endereço aqui deixa eu ver cadê o meu endereço agora se eu colocar aqui ele já vai pedir o endereço imagino que sim imagino que não vai mandar no endereço que talvez pode estar desatualizado ah tá isso mesmo então vamos colocar aqui usar este endereço então eu não estou neste endereço atualmente mas então eu vou editar este endereço aqui ou eu posso colocar o novo endereço bom, esse é o endereço que eu ainda posso estar futuramente então eu vou adicionar o novo endereço aí eu vou colocar meu endereço aqui apelido para este endereço tá primeiro nome último nome tal, tal, tal então eu vou colocar aqui apelido para este endereço deve ser aqui o endereço rua João Peixoto que é o meu endereço Peixoto da Silveira primeiro nome só que seria ah não acho que não é aqui não acho que eu estou variando acho que o endereço seria aqui endereço da rua nickname para este endereço apelido para este endereço tipo endereço vou colocar aqui endereço 2 acho que deve ser isso porque eu tenho dois endereços primeiro nome tá Jonas último nome Souza nome da companhia vou colocar aqui país Brasil é sonagem é uma uma marca minha tá não vai pensar que alguma coisa que vocês tem que colocar aí obrigatório país Brasil endereço da rua daí rua João Peixoto da Silveira opa sobrou um ok agora que eu vi Silveira é número opa por favor use algarismos romanos tá acho que deve ser por causa do tio aqui que ele está rateando é isso mesmo então aqui vocês não podem colocar tio cedilha imagino eu acento agudo você tem que colocar tudo sem acento porque língua inglesa às vezes não conhece esses caracteres do português número 286 tá não me mande presentes beleza não me mande nada que eu não quero cidade Santana do Itararé ah é eu ia já aqui colocando acento agudo Paraná tá código postal cadê Paraná código postal 84970 000 deixa eu colocar um um traço aqui pra separar telefone é 419 9135 4795 por favor não me mande mensagens é e agora aqui tax id hum esse campo realmente não sei o que colocar aqui deixa eu ver se tem como continuar sem ele acho que deve ser fazer este seu endereço padrão toda vez que você fizer uma compra ele vai indicar esse endereço pra você mandar então vamos dar uma conferidinha aqui apelido pra esse endereço endereço 2 primeiro nome Jonas último nome sobrenome Souza nome da companhia Sonage ou Velhos Cartuchos né tô fazendo vídeo com Velhos Cartuchos é Country Brasil endereço da rua Rua João Peixoto da Silveira número 286 cidade de Santana do Itararé estado do Paraná CEP 84970 telefone 41993 táxi esse daqui é a única coisa que esse campo que eu não sei como preencher então vou deixar ele em branco fazer desse endereço o meu endereço padrão então vamos salvar aí a gente vai ter um custo aqui de 2 dólares tá de 2 dólares como é que eu vou pagar isso agora deixa eu ver aqui já vamos ver tal 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 mais 2 dólares de envio de lá pra cá aqui eu tenho continue vamos ver então vamos continuar continuar aqui eu tenho que pagar mais um frete pessoal então ver que o negócio é não é fácil total fora o custo eu já paguei o frete pra enviar pra lá que foi eu não sei quanto foi de frete deixa eu ver aqui bom deve estar por aqui mas eu não vou achar agora senão o vídeo vai ficar muito extenso também poderia dar um pauso no vídeo mas então vamos lá vamos voltar aqui qual que é a opção mais barata que eu tenho fedex 50 nossa 52 dólares meu deus 22 dólares 45 dólares meu deus e aqui eu tenho seguros tá aqui o sem seguro que deve ser a opção mais barata você está completamente recusando segurança o espírito não fornecerá nenhuma compensação se o pacote for perdido ou danificado é altamente recomendável que você escolha danos e entregas extravio extravio de entregas e danos alguma coisa assim é deixa eu ver qual que é a opção mais barata que tem aqui bom a opção mais barata que eu tenho a variable shipping methods é essa aqui de 4,49 ou seja 4,49 vezes vamos colocar o que o dólar esteja 4 a 4 reais né porque está bem próximo disso vamos pelo valor mais mais alto vai ficar 16 dólares 16 dólares não 16 reais tá sem falar que é vai demorar de 100 very slow 20 ó muito lenta 20 a 45 dias úteis meu deus do céu Brasil pode levar até 120 dias úteis meu caramba velho então nesse caso pode levar até 4 meses quer dizer 4 meses corridos 4 meses corridos não são 4 meses de dias úteis 120 vai dar 3 4 meses é é a única opção que a gente tem é escolher essa daqui mesmo visto que é a mais barata e é mais em conta também as outras sem condições como é que eu vou pagar 52 reais num frete pra levar de 3 a 6 dias úteis pelo menos é rápido né mas olha só o valor disso aqui cara é pelo jeitão vai ter que ser esse daqui mesmo vou colocar aqui 4,49 então vai ser 6,49 já vai aumentar mais um pouquinho AirMate ilimitado ou não pacote tracking provided for many destinations if you need to be able to track your package please select different shipping method aqui está avisando que provavelmente eu não vou conseguir rastrear o meu pacote tá para muitos destinos tá o Brasil deve ser um deles tá mas como é a opção mais barata e é que eu consigo pagar vai ter que ser assim mesmo escolha um um método diferente de frete ou eu quero usar o AirMail então vai ser esse daqui mesmo vamos ver quanto tempo vai levar para chegar isso aqui então mais 6 6,49 6,49 vamos ver aqui continuar vamos lá continuar está aqui 6,49 adicionar pedidos adicionais adicionar pedidos adicionais ficou boa essa tradutor tradutor bom nós abriremos sua caixa e removeremos sua caixa e removeremos any voices packing slips o que seria isso packing slips em real é tudo serviço cobrado aqui mas eu acho que eu não vou marcar nada aqui senão vai ficar mais caro ainda aí vai ser mais caro o molho do que o peixe acho que daí não compensa tá vamos continuar de novo continuar vamos lá bom se o frete for grátis na loja que você vai comprar você paga um frete só daí até compensa mas se tiver que pagar frete daí já fica mais valor declarado no total 16 dólares e 48 centavos tá tem cupom confirmar pacote tá certeza agora se eu clicar aqui ele vai enviar para uma tela de pagamentos vamos vamos lá confirmar obrigado por tal 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 requisitar o envio do pacote por favor use o botão add para fazer um pagamento para este serviço uma vez que o pagamento tem sido recebido nós enviaremos o produto vamos ver aqui agora como é que eu adiciono fundos aqui vamos lá posso fazer por transferência bancária internacional né só que tem paypal opa tem paypal mano ô velho do céu bitcoin american express vaisa mastercard boleto bancário não claro que eu quero paypal opa paypal é o paypal a forma mais rápida e segura de fazer pagamentos pela internet então vamos lá billing address hoje é um peixão de se ver blá 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 vamos lá next você vai abrir aqui a janelinha do paypal continue continue com pagamento cancelar pagamento o pagamento o método de pagamento que você selecionou suporte os pagamentos em múltiplas moedas se você gostaria de pagar na moeda corrente que não seja o dólar por favor selecione a moeda listada abaixo depois de completar seu pagamento sua conta será acreditada com o com o montante com o tanto de dinheiro mostrado abaixo pagamento tanto de pagamento 6 dólares e 49 centavos pagamento alternativo não quero o dólar mesmo vamos ver o que tem mais aqui vamos ver se tem reais reais meu deus velho não tem reais o brasil está está fodido mesmo não pode ser um negócio desse não tem reais velho ô velho ainda bem que tem dólares na minha conta então vamos lá continuar com o pagamento vou ser automaticamente automaticamente redirecionado para o world pay para completar o pagamento conectando você com segurança opa apareceu aqui apareceu a margarida pagar com saldo do paypal 6 dólares e 49 centavos tal 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 deixa eu ver o que tem mais aqui chipito é o elci pagar agora vamos clicar lá então pagar agora bom essa compra para mim que estava 16 e 16 e 40 coloca 17 já 17 com mais 7 do frete vamos arredondar para cima 17 com 7 dá 24 dólares 24 dólares pelo microfone de lapela que custava 16 16 não custava 12 se eu não me engano 12 dólares foi para 20 e pouco meu deus foi quase o dobro pagamento completo haha moleque agora vamos aguardar para ver o negócio aí chegar então é isso aí pessoal assim que chegar o produto eu faço um outro vídeo fazendo um unboxing aí aí eu posso até pensar em unir os 3 vídeos postar tudo em um só vamos ver o que vai o que eu vou aprontar aí beleza então vamos ficando por aqui desculpe estar postando esse tipo de vídeo aí estou vendo a galera reclamando bastante aí diz que é vídeo de games 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 estou um pouco sem tempo agora para postar gameplays tá mas tem tempo para fazer vídeo de tecnologia tá mas vamos voltar aí com os vídeos de games tá em breve quanto menos você esperar eu vou voltar aí com os vídeos de games então é isso aí estamos ficando por aqui se você gostou do vídeo aí está gostando da experiência e pretende fazer alguma compra ou até pretende fazer o cadastro nesse pito vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês acessarem tá pessoal e também eu fiz uma postagem explicando melhor aí os detalhes de como comprar produtos dos Estados Unidos beleza ficando por aqui então até o próximo vídeo falou